Rodinei fala sobre Jorge Jesus no Flamengo. Ele tinha muito sentimento, sabe? E que eu acho que pra ele tava vendo algo único também. Mas só que era algo único, mas que ele não podia demonstrar isso pra gente, sabe? Essa parte dele é brincadeira. Ele não podia, ele tinha que, mano, comigo ou você vai jogar pra ganhar ou você vai vencer ou não vai jogar comigo. Não vai jogar. Caraca.